Já estamos aqui no Carnaval da Comunidade Carapina. Só alegria, as famílias reunidas, levantando e renascendo as raízes do nosso Carnaval valadarense. Olha a ala das Havaianas. E aí, gente, animadíssimos? E como estão? Só alegria. Só alegria. Olha essa criancinha linda de Havaianas. É menininha. É, Laura, Maurinha, a nova entregante. Vamos ver essa linda aqui, vem cá. Vamos sambar um pouquinho, minha linda. Então, agora, um, dois, três, todo mundo sambando. Ô, gente, isto é Carnaval, que renasce das cinzas em Valadares. Lindo morro do Carapina, a vista mais linda de Valadares. E precisa mais para comemorar o nosso Carnaval? É só folia, venham para cá. Gente, aqui está o Enio e o Elton. Há uma possibilidade do resgate do Carnaval valadarense através da comunidade Carapina? Com certeza. Nós estamos aqui em prol disso. Reunimos a Unísio da Vila com o Unísio do Morro. Justamente isso. A finalidade é uma só. É nos providenciar, nos resgatar, o Carnaval do Governador Valadares. E o que vai acontecer, Elton, hoje, aqui, na comunidade do Carapina? Hoje é um dia muito especial para a comunidade do Carapina, porque hoje tem duas escolas de samba fazendo uma festa só. É a Unísio da Vila, juntamente com a Unísio do Carapina, e vocês vão ter um pouco do que é a Unísio da Vila e a Unísio do Carapina agora. A Unísio do Carapina A Unísio do Carapina A Unísio do Carapina A Unísio do Carapina E aí, gente, animadíssimas! Essa alegria! E o Carnappina, cada vez melhor? Cada vez melhor, vai ficar melhor ainda! Maravilha! E na Avenida, o ano que vem, hein? Gente, nesta festa tem o famoso Bum Babel Bowie, que não pode faltar. Isso só acontece na comunidade Carnappina. É o Carnappina 2013. Gente, Zé Maria é um grande artista, decorador, é um cara que toma conta das coisas e tem uma credibilidade muito grande. A sua criatividade, que fez esses bândalos maravilhosos aqui no Carnappina? Olha, Tess, eu criei em cima de um espetimento de um carnaval alegre, colorido, uma figura retratando antigos carnavais, de antigos palhaços. Então, assim, foi uma coisa muito em cima da hora. Mas eu fiz uma coisa para a nossa comunidade, para o nosso morro, para ele mostrar para a comunidade de Europa, para a Valadares, que o morro também é capaz de fazer um Carnappina bonito e maravilhoso. E prestigiando o Carnappina 2013, Adailson Cunha, você que é uma pessoa da nossa comunidade. É uma alegria estar aqui, Tessa, vendo essa alegria do povo. Eu fico lembrando, é renascer da cisa, do carnaval, dos conhecimentos de Valadares. E hoje estou aqui, preparando já para o dia 2 de fevereiro, lá na ilha, né, do nosso carnaval lá na ilha. O trubico do lalá. O trubico do lalá, pelo terceiro ano, estamos animados, esperamos ter 5 mil pessoas lá no dia 2 de fevereiro. Oh, esse morrão está muito show, vamos lá, Carnappina! O trubico do lalá, pelo terceiro ano, está muito show, vamos lá, carnappina! O trubico do lalá, pelo terceiro ano, está muito show, vamos lá, carnappina! Tchau, tchau.